Quem é esse rapaz que tanto androginiza Que tanto me convida pra carnavalizar Que tanto se requebra do céu, tem um salto alto E usa anéis e plumas pra lantejolizar Que a Sene manda beijos pra todos seus amores E vive sempre a cores pra escandalizar A minha mãe falou que era um tipo perigoso Que vive sorridente, fazendo coa-coa-coa O meu pai me contou que um dia vi o cara No cabaré da zona, dançando tcha-tcha-tcha Quem é esse rapaz que tanto androginiza Que tanto anarquiza pra dessocializar Com mil e um viados puxando seu foguete Que lembra um sorvete pra refrescalizar Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa Abana, 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 que é papai noel Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa Abana, 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 que é papai noel O Brasil é o país que mais mata LGBTQ no mundo No meu país A cada dezenove horas Morre um LGBTQ Quem é esse rapaz que tanto androginiza Que tanto me convida pra carnavalizar Que tanto se requebra do céu Tem um salto alto e usa anéis e plumas Pra lantejalizar Que a cena e manda beijos pra todos seus amores E vive sempre a cores Pra escandalizar A minha mãe falou que era um tipo perigoso Que vive sorridente fazendo coa-cua-cua O meu pai me contou que um dia eu vi um cara No cabaré da zona dançando tchá-tchá-tchá Quem é esse rapaz que tanto androginiza Que tanto anarquiza pra dessocializar Com mil e um viados puxando seu foguete Que lembra um sorvete pra refrescalizar Cuidado, aí vem ele, é um circo, um cometa Abana, 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 que é papai noel Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa Abana, 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 que é papai noel Eu pensei que todo mundo fosse filho de... Eu pensei que todo mundo fosse filho de... Fosse filho de Papai Noel